A Loca e a Cica Capixaba, brasileiro O pássaro de fogo anunciou A tribo Boa Vista chegou Eu sou, sou índio guerreiro Capixaba, brasileiro O pássaro de fogo anunciou A tribo Boa Vista chegou Chegou sim, hein? Oh, mãe terra Paraíso dos meus ancestrais Salve os filhos desse chão Ritual celebração Nossa aldeia canta forte pela paz Nascer na lua cheia Beija o sol Corta o rio para o mar Mata a virgem de amor Reluz deixando os olhos Na nativa agora Desperta o desejo do invasor E surge o poder de um xamã Que assim que ordena o mar Lenda de um casal bandido Imortal, mensageiro do amor A viajar Com lindas melodias No ar Nas reis de emoção Vete-se solidão Beleza que não podem se tocar Mensageiro do amor A viajar Com lindas melodias No ar Nas reis de emoção Vete-se solidão Beleza que não podem se tocar Transforma, jacira e mochora Desse álvaro imponente Foi valente, bora sim Índio não quer mais lutar Não quer se abraçar Índio quer se ouvir Bailar Na floresta o som da fé O amor é que banhar Santo espírito é É que não bola a graça dos carnavais De um escarabro vou levantar Poeira é focaria se ter do ar Eu vou amar e cuidar Eu sou João É devoção pra vida inteira Sou índio guerreiro Capixaba Brasileiro O pássaro de adoro o senhor Abrindo boa, a vista chegou Sou índio guerreiro Capixaba Brasileiro O pássaro de povo anunciou A tribo boa, a vista chegou Oh mãe Oh mãe terra Paraíso dos meus ancestrais Bateria, nota mil A lua é batendo em uma águia furiosa A lua é sem gostar A lua é sem vindo A lua é sem vindo Beijo Na cena a lua cheia Beijo Eu sou um pássaro de pássaro E o pássaro de pássaro E o pássaro de pássaro E o pássaro de pássaro Para mim sentir o amor Reluz para a solução A lua é sem gostar A lua é sem gostar Lenda de um casal proibido Imortal Mensageiro do amor A viajar Com lindas melodias No ar Prazer e sedução Fetes e solidão Belezas que não podem se tocar Mensageiro do amor A viajar Com lindas melodias No ar Prazer e sedução Fetes e solidão Belezas que não podem se tocar Transforma Transforma Já se vai em Moshimora Neste álvaro imponente Foi valente, agora sim Índio não quer mais lutar Quer se abraçar Índio quer sorrir Vamos sorrir Vamos sorrir Baila Na floresta o som da fé O amor é que banha a alma Santo o espírito é É quilombola É graça dos carnavais De mascarado Vou levantar Poeira Cariga se pegou lá Eu vou lá para lhe cuidar Eu sou João É devoção pra vida inteira Sou índio guerreiro Caprichada Brasileiro O pássaro de boba Brasileiro O pássaro de boba O passado de boa anunciou, a tribo boa a vista chegou, o passado de boa anunciou, a tribo boa a vista chegou, o orgulho de nossa gente! Filhos 10, não foge a luta jamais!